olá pessoal sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal hoje vou mostrar pra vocês né esse lavatório aqui portátil tá que a gente achou para comprar e eu vou desembalar ele ali mostrar as peças tá tenta montar ele aqui e fazer uma ligação aqui para ver como que funciona tá se você gostar deixe seu like aí não esqueça de comentar e se inscrever no canal tá que vai ajudar bastante então vamos para o vídeo aqui primeiro eu vou desembalar ele ali vou separar as peças para mostrar para vocês bom então já desembalei aqui é bem simples ele tem ali a cuba principal né tem aqui a base né para o pé tem ali o extensor né a mangueira de água e a mangueira aqui de saída né de água e também os ralinhos ali aquela pecinha branca que é o ralinho e um anel de vedação então eu vou colocar a base ali vou montar colocar aquele extensor na base para montar e é bem simples e vou mostrar aqui como é que faz bom então eu tenho aqui um tubo externo e esse tubo aqui interno tá eu vou colocar aqui o tubo interno aqui dentro vou desenroscar aqui para poder ele conectar ali aqui ele conectar aqui tá ok e aqui você faz o ajuste essa parte aqui que é a parte externa eu vou conectar no a base e a parte interna eu vou conectar na cuba então aqui na cuba eu tenho uma saída aqui que é maior onde eu vou conectar essa peça aqui então eu encaixei né essa conexão aqui na no tubo interno tá só encaixar aqui e apertar e apertar né aí seguindo aqui o manual né eu tenho uma nozinha de instrução eu vou conectar esse tubo aqui que é o de saída de água também aqui na parte inferior aqui da cuba tá ele vai ficar conectar ele vai ficar conectado aqui então vamos tentar conectar ele ele se conecta aqui tá e na parte e na parte de saída de água é só você ir roscando tá legal e essa parte aqui é o ralinho você vai colocar ali dentro da cuba então coloquei o ralinho ali na cuba e por último aqui tem a mangueira tá é essa parte aqui essa parte aqui você vai conectar na sua bica e a outra parte vai ficar conectada aqui na em um dos suportes aqui para segurar a mangueira então ali ó conectar o suporte e essa outra que ela vai se encaixar colocar daí uma bica que você tiver próxima e a saída do ralo nessa essa mangueira cinza você vai sair colocar ela em algum ralo né ou mesmo na pia em algum lugar que possa ter a saída de água ainda tem essa borracha de vedação aqui dependendo dessa bica você vai usar tem algumas bica aqui não ela não vai ser necessária então em alguns casos ela pode ser usada em outros não então eu coloquei a saída de ralo aqui liguei diretamente ali no ralinho e essa entrada aqui de água eu vou conectar aqui direto aqui na bica só encaixar e tá feito e agora eu vou abrir a bica aqui e tá ali tá pronto o lavatório aí para molhar o cabelo então tá aqui ó o lavatório conectado aqui na pia saída de água ali no ralo ele tem uma regulagem você pode tranquilamente lavar seu cabelo colocar uma cadeirinha aqui e outra pessoa lavar para você ou você mesma tá então é isso mais um vídeo aí rápido um produto bem legal que a gente achou se você gostou deixe seu like aí comenta aí deixa um comentário e não esqueça também de se inscrever no canal tá um abraço a todos e fiquem com Deus